. 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 que botei a porta aí da sua casa. O quê? De cabeça para baixo? Quem é que está falando essa mentira aí? Que eu estou botando porta de cabeça para baixo? Ai, os vizinhos aí. Rapaz, manda esses cabicaçadinhos de avião, rapaz. Não, eu estou botando porta de cabeça para baixo não. A janelinha na parte de baixo? Não, rapaz. Essa janelinha na parte de baixo aí é para os gatos passarem. Os gatos, os gatinhos. É modelo novo. Não, eu sou profissional. Há 48 anos. Eu estou bem em qualquer engenheiro. Eu sou profissional, rapaz. O quê? O outro terreno da casa que eu fiz? A parede está torta? Rapaz, não deixa de mentira. Vem sair na parte de baixo aí, rapaz. Isso, puxa a trena. Quanto metro deu? Cinco metros, pronto. E não é cinco metros? Pronto. Tu vai medir na parte de cima? Do primeiro andar? Põe metro aí. Quatro e meio? Poxa, embaixo está dando cinco em cima. Quatro e meio? Que eu entrei em cima? Então, fale fessureira seco aí que a parte de baixo é dele, que é o chão. Agora, a parte de cima não é dele não. O ar não é de ninguém. Beleza? Diga ele que se comode só com o chão, o terreno dele do chão. O de cima não é dele não. Ele não tem dono não, o ar não. Beleza? Pois está bom. Depois eu vou aí olhar. Ih, não é de cabeça para baixo na porta não. Cala a boca, galo fresco. Galo fresco. Está bom, patrão? Está bom. Oxe, um profissional que nem eu sentando em porta de cabeça para baixo. Agora é seu. Profissional, menino. Cala a boca, galo. Está querendo um dedo novo, rapaz. Aí, ó. Oxe, ai. Pronto, chumbei. Patrão! Terminei, agora quinhentos contos, viu? Está aí não. Saiu. Tchau, tchau.